Jornal da República e última hora direto da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos aqui com o ilustre deputado Janone, ele que tem uma importância no Brasil inteiro pela redemocratização do país, por segurar as últimas eleições. Fala um pouco da importância desse ato que hoje com o presidente Lula, com o ministro Silvio Almeida. Um ato com simbolismo muito grande. Depois de 8 anos sem a gente ter uma conferência de direitos das pessoas com deficiência no nosso país, a última foi no governo da então presidente Dilma Rousseff e esse evento volta a ser organizado e a gente espera que agora com o presidente Lula de volta que a gente consiga o grande desafio que é dar efetividade à lei das pessoas com deficiência. Lei a gente já tem, muito regramento jurídico, o que falta é alguém com competência e também com boa vontade para dar efetividade a essa legislação e o presidente Lula a gente tem certeza vai cumprir esse papel. Janone, você que é um deputado de Minas Gerais, mas que tem um papel fundamental nacionalmente, principalmente nas pautas aí ligado à imprensa, ligado à liberdade de imprensa, como que está o andamento dessas questões na Câmara de Deputados? Olha, a gente espera que venha uma regulamentação. Agora, qual regulamentação? A gente precisa discutir, precisa amadurecer, mas é necessária a regulamentação das redes sociais no nosso país. Infelizmente, hoje a gente é obrigado pela métrica, pelo modo de funcionamento das redes sociais, a gente é obrigado a ir para a lama para fazer o debate político no nosso país. Por quê? Porque o algoritmo da rede social é preparado para isso, ele é preparado para só responder a ataques, a ofensas, ao discurso de ódio. É isso que dá ibope lá para falar no popular. Essa situação precisa mudar para a gente voltar a elevar o nosso debate político a um alto nível e o único meio disso acontecer é através de uma regulação. Então, na sua opinião, existem parlamentares que usam o pequeno expediente apenas para fazer discursos para viralizar na internet e isso tem que ter uma medida? Indiscutivelmente. Infelizmente, a gente tem hoje uma lógica muito estranha na política do nosso país, que é a seguinte, quanto menos você trabalha, mais você aparece. Então, se você vai para a Câmara para usar o pequeno expediente para fazer discurso de lacração, vídeos para a rede social, para o TikTok, vai parecer que você está trabalhando muito. E quando você está trabalhando de fato, você não aparece. Por quê? Porque o trabalho sério, ele não dá likes, ele não dá curtidas. Então, é uma lógica que só vai ser revertida a partir do momento que a gente entender a gravidade do assunto e buscar, repito, um meio de regular as redes sociais. Minas Gerais, agora nas eleições municipais, como é que está o deputado se posicionando lá em Minas Gerais? A favor da democracia, tentando levar a nossa voz, a nossa força para fortalecer todas aquelas candidaturas, até aqui pré-candidaturas, que tenham um compromisso com a democracia, que tenham um compromisso com o campo progressista, que tenham um compromisso de derrotar os fascistas, o autoritarismo no nosso país. A gente sabe que não tem uma panaceia, não tem um governo perfeito. O que você acha que o governo Lula tem que melhorar? Eu acho que a gente pegou, o presidente pegou um cenário de terra arrasada, tem evoluído em todas as áreas, com destaque na assistência social, onde mais uma vez as pessoas mais pobres voltam a ter voz, voltam a ter vez. E eu acho que a gente precisa só melhorar um pouquinho, isso aqui não é uma crítica, mas eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho como comunicar isso às pessoas. Infelizmente, a gente vive na chamada era da pós-verdade, onde aquilo que parece é mais importante do que aquilo que é. Então, o presidente Lula está fazendo um excelente governo, um baita governo. Agora, isso é o que é. A gente precisa fazer também parecer ser um excelente governo. Parabéns. O próprio presidente Lula, hoje, no seu discurso, falou que as pessoas têm que teimar, né? Tem que reclamar, tem que coisar. E é mais ou menos isso. A gente tem que fazer a autocrítica sempre, para sempre estar evoluindo. É isso. É através da crítica que a gente consegue evoluir e não desanimar, não esmorecer diante da dificuldade, continuar indo para cima. A gente tem um cenário de polarização, que não é um cenário só no país, é no mundo todo. E, nesse momento, é preciso muita coragem para enfrentar os desafios que a democracia moderna vai ter que superar. O que te motivou, para finalizar, qual foi o sentimento que você teve quando você retirou sua candidatura? Sua candidatura, a presidente estava vindo bem. Você retirou, deu um passo atrás em prol de um projeto progressista. O que me motivou, o que me encorajou, foi a certeza de que a democracia precisa estar acima de qualquer projeto pessoal. A partir do momento que eu vi que uma manutenção da minha candidatura poderia significar, de alguma maneira, o fortalecimento do projeto neofascista do ex-presidente Bolsonaro, eu não pensei duas vezes, retirei a minha candidatura. E, só para fechar, vou fechar fazendo um link com o evento que a gente está. À época, eu coloquei três condições para o presidente Lula para retirar a minha candidatura. Uma referente ao Auxílio Brasil, à época Auxílio Emergencial, hoje Bolsa Família. Uma segunda relacionada à questão da pessoa com deficiência. Uma maior atenção a essa área. Então, hoje a gente está aqui e fico feliz em ver que o presidente Lula está cumprindo como compromisso. A terceira relacionada à saúde mental. Parabéns, então, hoje nada mais da importância desse evento devido a esse deputado. Última hora, Jornal da República, notícia levada a sério.